O que é o cenário? O que é o cenário? O que é o cenário? Ah, mas lá mesmo? É diferente, né? O que é o cenário? Olha que legal! Fazer um videoclip do cenário. Aqui é a sala de desenho técnico. Muito legal! Essa sala aqui eu não sei o que é não. Aqui quando fizeram a festinha para o seu Mário. Com direito a bexiga e tudo mais. Aqui é a sala dos professores. Aqui é legal! Aqui é o mundo! Aqui é a sala de português da professora Carinha. Aqui é a sala de informática. Aqui é a sala de ciências aplicadas. Vamos! Vai, 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 vai! Video crash! Video crash! Aqui é o... Aqui é a história do cenário. Aqui é a sala. Aqui é a sala. Onde vai acontecer todos os eventos. Eles são nove! Aqui... Aqui é do cenário. Aqui é um supermercado. Aqui. Es hare insanismã. Aqui há dois. Exatamente. Pai porque seit talvez datètementisse E a sala de elétricos. Aqui é onde os professores... Os programas dele, que é turismo. Tem tudo, meu amigo, tudo. Aqui eu nunca mais vou pisar. Tem que ver, né? Tudo bem. A gente vai, mas você tem ciclo. Não, paga só no design. Design estruturista. Muito louco. Oh, 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 oh. Oh, tá dando pane, pane no sistema. Pane, não, 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 opa. Retracegou, opa. Aqui eu fui, eu e o André. Mas eu e louco. Oh, aqui é muito louco. Eu tenho vários professores. O André, pô. Oh, agora vocês vão ver o próprio vídeo. Minha autoria. Oh. Boa noite. Aqui vocês conseguem me ver. Que apesar de ter nos feito tudo, 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 tudo. Não, acabou, né? Mas o Bernardo me espera. Aqui é muito da hora. Vamos tentar chegar lá embaixo. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. 정도Martino. Vamos, vamos. Vamos. Obrigado.